Música Querido espelho querido, como lhe quero, mas não posso fitá-lo agora. Por instantes me refaço deste bagaço, em que disfarço no seu olhar são deteito. Não rindo dos meus janeios, mas rindo, sinto, dos meus traços falsos, distintivos e emblemáticos, na aura de letreiros no mundo profundo, brincando no submundo vasto, inserindo metafólicos textos, abrindo no meu letreiro, na plataforma do erro. Minha vitrine vadiando, vagabunda mente, se abrindo na cara do engolto. Meu cuspe, escorrendo na sua cara, meu querido espelho desgraçado. Aliado com a escuridão da memória, refletindo faíscas abruptas, no meu desvario em plena fantasia, sem censura. Escudo a paragem, estimulando atos, aplausos e amores na paisagem, do meu auto-retrato, de ator, em palcos vadios, a vaga imagem do ser, oscilando entre a verdade e a mentira. Meu querido espelho vagabundo, mesmo que vingando agora, a desforra em um gole sugando. A ilha do espelho entrando em mim, meus erros, golpeando sua razão com a mão, quebrando sua cara e estilhaços, ao filete vermelho de sangue, derramando no chão seus pedaços, dizendo-me agora, Cumpre outro espelho querido e junte seus capos dentro de mim. Legenda Adriana Zanotto